Segunda-feira pela manhã, 21 de março de 2022, uma notícia de alto impacto para as eleições de 2022 em São Paulo e no Brasil e para a unidade das esquerdas brasileiras. Guilherme Boulos anunciou na metade da manhã dessa segunda-feira que desiste de sua candidatura pelo PSOL ao governo de São Paulo, vai sair candidato ao deputado federal e, ao mesmo tempo, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, anunciou que o PSOL vai de Haddad em São Paulo. Boulos anunciou que o PSOL vai de Lula em nível nacional. O cenário muda bastante o cenário das eleições do ponto de vista da unidade de esquerda e é um gesto raro e relevante do PSOL. O partido fundado em 2004 e que saiu exatamente de dentro do PT, com racha do Partido dos Trabalhadores, volta a uma relação de proximidade sem precedentes desde a saída dos quadros petistas para a formação do PSOL. Eu sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247. São três os motivos alegados por Boulos para deixar a candidatura ao governo do Estado e se lançar candidato a deputado federal. O primeiro motivo, ele diz assim, Depois de conversar com muitos companheiros do meu partido de analisar o cenário, eu decidir que não vou ser candidato ao governo de São Paulo. Defendo que a unidade da esquerda é essencial para acabar com o Tucanistão e para derrotar Bolsonaro em São Paulo. E não foi possível uma unidade da esquerda em torno do meu nome. Eu me pauto por um projeto político e não por ego ou vaidade pessoal. Então, são aqui dois motivos. A eleição nacional, presidencial, e a eleição estadual, a eleição de Haddad. Na última pesquisa Quest, a candidatura de Boulos vinha, de fato, perdendo fôlego. Na última pesquisa Quest, da última semana, Haddad apareceu liderando a pesquisa com 24% das intenções de voto. E Boulos apareceu apenas em quarto lugar, com 7% das intenções de voto. Com a decisão de Boulos e o anúncio de Juliano, a candidatura de Juliano Medeiros, claro, a candidatura de Haddad ganhará mais um impulso para o governo de São Paulo. E Boulos deixou claro que vai de Lula, ele já vinha deixando claro o apoio dele à Lula para a eleição presidencial. Uma questão importante é que, com isto, há uma mudança na qualidade da unidade da esquerda brasileira. Então, aquele partido que foi a dissidência do PT e que manteve relações marcadas por algumas alianças e muitos atritos com o PT, retoma uma nova qualidade relacional. Então, o PSOL não terá candidato a presidente, o PSOL não terá candidato ao governo de São Paulo. Então, é possível que, no bojo deste acordo, surja uma composição para que Boulos saia candidato de unidade das esquerdas na próxima eleição à Prefeitura de São Paulo. Mas isso não está, pelo menos até o momento, em cima da mesa. Além da eleição presidencial e da eleição estadual, há um terceiro motivo para essa decisão de Boulos, de ele lançar-se candidato à Câmara dos Deputados, lançar-se como candidato a deputado federal, com um projeto que ele deixou claro, ser o mais votado candidato a deputado federal de São Paulo e derrotar Eduardo Bolsonaro, que poderia, que pode ser o mais votado. Então, é um plano claro de derrota do bolsonarismo no estado de São Paulo. A questão é a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um tema crucial para os partidos menores, para os pequenos partidos no Brasil. Nesta eleição de 2022, um partido para ter direito a uma bancada no Congresso Nacional precisa ter, pelo menos, 2% dos votos válidos no país ou, então, eleger 11 deputados em nove estados brasileiros. Não é uma tarefa fácil. O PCdoB, por exemplo, consciente de que não seria capaz dessa tarefa e, portanto, ficaria fora do Congresso Nacional, acomodou-se numa federação com o PT e o PV. Com isto, os votos passam a ser não individualmente do PCdoB, mas da federação. Os candidatos do PCdoB podem se eleger pela federação. O PCdoB continuará com representação no Congresso Nacional mesmo que não eleja 11 deputados em nove estados. Então, a federação tem esta função. O PSOL está compondo uma federação com a rede. Não está 100% certa, mas é provável que apareça. Então, melhora um pouco. Mas são dois partidos muito pequenos. Nem a federação do PSOL com rede garante a ultrapassagem da cláusula de barreira. Então, a candidatura de Boulos é uma candidatura ao deputado federal, é uma candidatura essencial para garantir uma votação expressiva para a bancada federal do PSOL em São Paulo. E aí, quem sabe, ele consegue arrastar uma bancada de quatro, cinco, seis deputados e deputadas em São Paulo e, com isso, praticamente viabilizar a ultrapassagem da cláusula de barreira. Então, por isso, ele sai candidato ao deputado federal, apoia a Haddad, apoia o PT e a esquerda brasileira reencontra a sua unidade. É um elemento fundamental para o processo eleitoral de 2022. Essa é a notícia, notícia bombástica dessa manhã, de certa maneira. Esperava-se essa notícia, não se esperava para hoje, mas é uma notícia que realmente muda o cenário em São Paulo e nacionalmente. Talvez o impacto do ponto de vista da pesquisa eleitoral nacional seja pequeno, mas do ponto de vista da articulação política da esquerda brasileira, de fato, muda muito. Esse, então, foi mais um Boletim 247. Eu sou Mauro Lopes. Inscreva-se na Posto TV 247. Torne-se membro, torne-se assinante, mande seu pix, dê seus likes e contribua para a construção da mídia independente brasileira. Até o próximo.